O município de Francisco Badaró tem suas origens no século 18, com a vinda de bandeirantes em busca de ouro. Naquela época, as descobertas do mineral, em especial no córrego Sucuriú, fizeram surgir a igreja de Nossa Senhora da Conceição que, depois, daria nome ao local. Vila de Nossa Senhora da Conceição de Sucuriú. Porém, em 1948, a vila passou a se chamar Francisco Badaró, em homenagem à importante figura, de grande atuação política na região. A emancipação do município veio apenas no final de 1962, consolidando-se oficialmente em 1963. Além da beleza e história, que se refletem em seus casarões e igrejas, a cidade ainda aguarda manifestações culturais e folclóricas, que são de longa data, como a festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Sucuriú. Realizada sempre no terceiro domingo de julho, é a maior festa religiosa do município que, além de louvar a Nossa Senhora, representa a luta dos escravos e de todo o povo badaróense. A festa transcorre ao ritmo de tambores e de cantos. E busca representar a vida dos ancestrais negros, com seus cortejos reais e louvor das congadeiras e tamborzeiros. Ainda com relação ao universo musical, a cidade é conhecida pelas cantigas de Nove, Vilão, Folias de Reis, Corais e pelo Grêmio Lítero Musical 7 de Setembro. Este último, de acordo com relato de moradores mais antigos, e de documentação esparça, tem suas origens nos anos vinais do século XIX. Atualmente, o Grêmio é responsável por dar continuidade à tradição musical do município, mantendo uma escola de música gratuita, e participando de comemorações importantes que acontecem na cidade. No que concerne ao artesanato, Francisco Badaró destaca-se pela criação artística feita em algodão, madeira e palha. Merece ainda ser mencionada, a produção de doces caseiros que lá é feita. A economia local se apoia na produção agropecuária, sendo o artesanato do algodão, o beneficiamento de cereais e dos derivados do leite, os principais produtos comercializados. Música 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 Música